O parlamentar de oposição protocolaram um pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal por conta das falas dele contra o bolsonarismo que foram proferidas durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes. Nós já falamos dessa situação aqui, do que foi, o porquê o ministro fez isso, falou e tal. Tá bem. O objeto da discussão nesta manhã de quinta sobre esse tema é pedido de impeachment protocolado por parlamentar. O documento tem noventa e três páginas, foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa do Senado e assinado por dezessete senadores e sessenta e três deputados federais. Vou abrir aspas aqui pra Flávio Bolsonaro. Não é com alegria que estamos protocolando esse pedido de impeachment do ministro Barroso, mas não dá mais. É preciso traçar uma linha do que é republicano, do que é democrático, do que é correto. Foi o que disse o senador. Eu fecho aspas aqui pra ele. Como eu falei, o pedido corre por conta do que o Barroso falou. Abro aspas pro Barroso. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo pra permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Me parece aqui algo flagrante, como a gente não tem como sondar a intenção da mente do ministro, a fala por si só é flagrante aí. Parece que tem razão de ser o pedido protocolado. Ou não, Kim Rafael? Olha, não baseando no que ele realmente falou, mas claro, isso é consequência da presença dele num evento político. Então, começa pela presença dele num evento político, na UNE. Aí depois, obviamente, fez ali as palavras e aí todo mundo já sabe o que ele acabou falando. O processo de impeachment, obviamente, que vai ser bem complicado passar, até mesmo pelo próprio presidente do Senado, Pacheco, ter que analisar e verificar toda essa questão de aceitar ou não esse pedido pra iniciar um processo. E eu acho que isso não vai acontecer, até porque os 17 senadores que assinaram o pedido de impeachment são ínfimos comparado realmente à aprovação no Senado para que possa ter um processo de impeachment. Se fosse considerar não só esse caso isolado, mas outros envolvendo, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, esse pedido de impeachment contra o ministro do STF tinha que ter sido já instalado há muito tempo. Mas, infelizmente, isso aqui só vai ser para tirar foto, fazer entrevista e vai morrer assim como outros pedidos aconteceram no decorrer dos últimos anos. Vamos lá, professor Jorge. Já o texto começa, né? Com a fala de parlamentares de oposição protocolo em pedido de impeachment. Parte do jogo político, depois da ineligibilidade do ex-presidente, ficou pouco espaço para eles, quando, inclusive, terminaram apoiando, votando pela aprovação ao STF do Cristiano Zanini. Então, mostra que há que buscar sempre algo para manter essa oposição viva. Encontraram um bom argumento, há um bom caldo aí se formando. E o Kim tem a razão quando ele diz, olha, é para o Solofotes, para manter uma oposição viva, que cada vez está mais próxima da situação que da oposição. Já visto o que ocorre com o partido chamado, de cujo grupo, né, Centrão. Então, são alguns que têm que fazer os gritos para sua base eleitoral. E aí, claro, mostram que eles protocolaram, etc. Mas eu também já comentei, o ministro Barroso pode ter o impeachment, sem problema nenhum, que Lula vai indicar o próximo ministro. E, com certeza, novamente, assim como o Cristiano Zanini, aprovado por ampla maioria, novamente, o próximo ministro do STF, apoiado por ampla maioria. Vamos lá. Fernando Pan, eu quero te ouvir sobre esse pedido de impeachment. Você acha que prospera esse pedido? Ou não? Isso aí também vai dar em nada. Paulo Caetano deveria prosperar. Sabe por quê? Você sabe o meu posicionamento sobre todas essas manifestações dos ministros do Superior Tribunal Federal. Eles precisam julgar. Não ficar dando entrevista, querendo aparecer na mídia, fazendo o festival que eles fazem, derrotamos a direita, o bolsonarismo. Não é isso, Paulo Caetano. Não é isso. O Brasil é muito maior do que esse discurso. Eles são de esquerda? Beleza, são de esquerda. Mas o que eu estou vendo, a tentativa de calar, que o Barroso fala, é a tentativa de calar que está no regime de esquerda agora do presidente Lula. Eu não vi o Bolsonaro se movimentando para calar o Lula. De maneira nenhuma ele fez isso. Deveria ter feito, porque daí o Lula não estaria lá. Mas chama a atenção, por exemplo, a história do Alexandre de Moraes. Ele foi lá para a Itália, um evento numa universidade. Agora já descobriram que ele não foi pela universidade. Ele foi bancado por uma faculdade de Goiânia, que é o proprietário fabricante da Ivermectina. Ô diabo! E você sabe, aí essa empresa foi condenada já. Teve uma multa milionária. Mas os ministros não têm que ficar se expondo. Eles precisam lá julgar. Não importa se eles são de direita ou de esquerda. Eles não têm que ficar tagarelando. E ponto final. Nós precisamos dos ministros lá julgando o certo e o errado, Paulo Caetano. Ângelo Rigon, quero te ouvir. Olha, o Barroso, na condição de vice-presidente do STF, realmente tinha que pensar um pouquinho mais antes de falar. Mas ele não quis dizer que é o poder do qual ele é vice-presidente que acabou com o bolsonarismo. O que acabou foi o voto popular. E o bolsonarismo é tudo. Menos sinônimo de coisa boa. Qualquer que seja coisa boa. O bolsonarismo é uma palavra que ela vai acabar entrando no dicionário como uma coisa muito ruim. Agora, não tiro a razão dele ao falar em nome da sociedade. Foi a maioria que votou no Lula. Por quê? Porque dias depois do Barroso falar isso, e que os bolsonaristas vieram transformar na pior coisa do mundo, como se os pais deles não tivessem sofrido 159 pedidos de impeachment, lá na Câmara, o filho de um cara, um casal lá, deu um tapa na cara do filho do Alexandre de Moraes. Então, você tem aí um exemplo. Tem vídeo? Não tem imagens ainda. Não tem, não. A Polícia Federal vai receber hoje. Recomendou. Vai receber hoje as imagens lá da Itália. Tá bom. Então, nós vamos ver aí. Eu recomendo que fiquem atentos que no vídeo, segundo o Guga Nublar, tô dando nome no seu nome, Guga Nublar, tá lá e realmente o vídeo mostra, o vídeo enviado pela Polícia Italiana, mostra realmente que houve agressão. Então, a agressão não foi feita por lulista. O Lula foi caçado, foi preso, fizeram tudo. Caçaram a Dilma. Alguém viu algum petista xingando o ministro do STF? Dando um tapa na cara? Não, lá atrás tinha sim. Mas não, mas isso aí é isso que você que tá falando. Nem a Polícia Federal concluiu as investigações, você já tá trazendo em primeira mão que foi um tapa. Gente, foi o maior tendel lá. Gente. Pâmela, vai você. Meu Deus. Agora que eu comecei a lembrar. Enfim, Paulo Caetano, esse pedido de impeachment, ele tá correto? Realmente, a legislação brasileira veda, né? Manifestações políticas e ações políticas por parte dos ministros do STF, coisa que o Barroso tem feito e muito. Eu penso que não só o impeachment está adequado pela lei, mas ele até tardiu. Porque já se aprontou muito ali essa turma do STF que está aí. Já fez várias, né? Deu vários posicionamentos. Não só políticos, mas também ideais. A Carmen Lúcia mesmo, eu já até comentei aqui, já participou de live com relação à liberação da cannabis. Então, como que ela pode, vamos supor, julgar um caso envolvendo a liberação da cannabis? Ela já participou de uma live ali, apoiando os debates e tudo mais. Ela é suspeita. Então, me parece que os nossos atuais ministros, eles têm muita dificuldade em entender que o cargo que eles ocupam exigiu uma escolha. Eles podem se manifestar politicamente, podem ter uma vida política, mas, então, precisam largar o STF, precisam escolher se lançar candidatos para ter esse tipo de posicionamento, já que eles querem atuar politicamente. E o Barroso também precisa entender isso. Quando ele falar, nós fizemos, nós derrotamos, eu penso que ele deve ser muito narcisista, porque você vê nos discursos dele que é, na pandemia, nós fizemos, nós... Uma coisa engraçada, né? Ele chama tudo para si, como se ele fosse esse Deus que resolvesse tudo no Brasil. Eu fico imaginando as conversas entre ele e o Alexandre de Moraes. Será que eles se dão bem? Porque os dois gostam de estrelar, né? É impressionante. Mas, enfim, sobre esse pedido, se ele vai avançar ou não, só se tiver gente aí de olho na cadeira dele, tem muito. A gente sabe que tem o seu Benedito, está de olho na cadeira dele. E dizem até que o Rodrigo Pacheco, eu acho ridículo ele querer ser um ministro do STF, mas dizem nos bastidores que ele tem esse sonho. Então, tirando o Barroso aí do caminho, já abre mais uma vaga. Eu acho que é a única chance disso avançar, de fato, nas casas. Mas, veja bem, só o fato de ter sido protocolado, eu já acho bom. Porque dá um recado para esses nossos ministros do que é certo e o que é errado. Porque a gente não via nem sequer esse tipo de ação contra essa politicagem toda que a gente está vendo no Poder Judiciário. Então, só o protocolo desse impeachment, esse debate sobre esse tipo de fala, já ajuda a coibir que mais como essas ocorram. Então, eu acho que é benéfico, mesmo que não avance, que não dê em nada. Eu vejo muita gente falando, isso não vai dar em nada. Infelizmente, vai acabar em nada, em pizza. Mas, pelo menos, esse protocolo, esse debate público, essa exposição, tanto é que o Barroso assustou, pediu desculpas, já se manifestou algumas vezes, voltando atrás, eu acho que, nesse quesito, é benéfico. Vamos lá, Aguinaldo Vieira, eu quero te ouvir sobre pedido de impeachment de ministro do STF. Por isso que eu já lancei aqui a candidatura, a pré-candidatura, da nossa vereadora Pâmela Bursolim. Eu acho que, até o Kim disse também, já deveriam ter aceito, pelo menos, a abertura contra o Alexandre de Moraes. Pelo menos a abertura, mesmo que chegasse ao final, não tem nada a ver. Mas, isso colocaria um limite em algumas questões do STF, que, a minha opinião, está excedendo um pouco. E, realmente, a fala do Barroso foi desastrosa e ele não veio, se não me engano, ainda, em público, dizer que não quis dizer aquilo. Então, se mantém aquilo como verdade. E um juiz, um desembargador, um ministro, não pode ter esse posicionamento, pelo menos em público, ao dizer que acabou com o bolsonarismo. Nós acabamos com o bolsonarismo, que não é uma pessoa, é um segmento que ficou... E não dá para dizer que se é voto, igual o Rigon falou, ou se é o Supremo, ou se é alguém. Porque não dá para sondar a mente dele para saber qual a intenção da fala. Mas ele falou. Ao fato de não ter se retratado ou dado a sua versão oficialmente, então, presumo-se que essa seja a ideia dele. E acredito que, ao mínimo, uma abertura para que fosse destrinchado sobre isso e colocasse, de certa forma, o STF no seu devido lugar.